Olá meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje nós iremos fazer um pequeno experimento em Resident Evil Village. Eu vou fazer alguns testes, mostrar algumas coisas interessantes que acontecem com o jogo, caso você faça coisas que não são planejadas para o jogo em si. Então vamos ver o comportamento como Resident Evil Village se comporta, por exemplo, se a gente simplesmente pular e ignorar a parte do castelo inteira, passar pelo jogo e avançar como se nada tivesse acontecido, ignorando a Lady Dimitrescu. Como eu fiz isso, eu vou explicar aqui mais à frente. Então se você puder deixar aquele seu like, se inscrever no canal, puxa aquele banquinho, sai até aqui com nós e vambora para o vídeo. A estrutura de Resident Evil Village a maioria deve conhecer, mas aqui vai um breve resumo. Você tem o castelo da Alcina Dimitrescu, que é a vampirona Wife aí, e basicamente é a primeira grande área que você passa do jogo. Então você é obrigatório passar pela área de Dimitrescu, é obrigatório você fazer as coisas que você tem ali dentro, para você conseguir resolver o puzzle de pegar as máscaras para poder sair do castelo. Saindo do castelo, você tem a cutscene ali, de quando você vai para aquele caixão, onde você enfrenta Dimitrescu, ela se transforma para a própria Pripla, e aí tem a luta de boss fight, você cai ali terminando a luta de boss fight, você pega o frasco ali e você segue em frente onde você encontra o Duke. E aí ele te explica sobre os frascos e etc, e ele te dá uma chave onde você prossegue no jogo. Aí você tem que ir para a vila, fazer umas coisas, e depois ir para Benevento, que é a área ali do manequenzinho e do bebê louco. E é basicamente essa. Mas, e se a gente, por algum acaso, pular isso aqui? Ignorar essa área da Dimitrescu, bugar o jogo e pular e ir embora direto? O que será que vai acontecer? Então, para isso, para a gente fazer esse procedimento, eu utilizei um modzinho no Resident Evil do PC, que inclusive se você quiser conseguir um PC mais barato que na Steam, e ativando na Steam, acesse aí o link na descrição da Green Man Game, merchan feito, basicamente eu peguei ali um modzinho no PC, que permite você atravessar paredes. E com isso, eu fiz a festa, né, meus amigos? Então, eu fui, cheguei ali no castelo normalmente, e ativei esse mod, indo logo ali pela saída dela, tá? Esse mod ainda tem umas limitaçõezinhas, você meio que não consegue atravessar tudo assim facilmente, mas você consegue atravessar as paredes, né? E aí, eu cheguei na área ali da Dimitrescu, mas sem ativar a cutscene em questão, eu pulei pela área onde a Alcina joga o nosso personagem ali, o Ethan, e quebra aquela barreirinha ali de fora, e aquela barreirinha já fica quebrada, então eu saí por ali, e se você cair por ali, você simplesmente vai parar naquela área de baixo, que é a área que você cai depois da boss fight, você pega o frasco e você sai ali. Então, eu praticamente passei o castelo inteiro, eu não fiz nada no castelo, não lutei com a Dimitrescu, mas eu fui pra área como se eu tivesse enfrentado ela e terminado a luta. E aí, segui em frente. Seguindo em frente, eu falei ali com a velhinha louca, a cutscene funcionou normalmente aqui, eu peguei a chavezinha das asas, abri a portinha e fui em direção ao Duke. E aqui as coisas começaram a ficar meio estranhas. A gente avançou e chegamos no Duke, e cara, o Duke tava sem a carruagem dele. É, ele tava flutuando no ar sem a carruagem. Tá, a primeira explicação provável pra isso é que o Duke, ele sempre tá nos locais que ele já tá, entendeu? Então, tipo, não é porque você teleportou de uma área pra outra que ele teleportou junto. Não, o jogo já coloca vários Dukes de uma vez, né, em várias áreas, pra quando você teleportar, o NPC já tá lá. Não precisa ficar fazendo esse trabalho dele teleportar com você. Pra quê, né? E aqui, provavelmente, é isso. Por isso que a gente tem o Duke. Só que é muito estranho, porque o jogo, ele solta o NPC e não a carruagem do Duke. A minha teoria aqui vai pelo fato de que esta área aqui, no final do jogo, ela muda um pouquinho e o Duke, ele muda de posição. Então, eu acredito que o jogo, ele tem uma checagem, que é antes de você enfrentar Dimitrescu, depois de você enfrentar Dimitrescu, e depois que você ativar a parte final do jogo. Então, por isso que a carroça dele não está aqui. Porque esta área aqui é antes de você enfrentar Dimitrescu. Ou seja, você não era pra estar aqui. Mas a gente tá, porque a gente é ousado. Mas a gente não era pra estar aqui. E aí, tipo, só tem o molde do Duke ali, e ele não precisou carregar a carruagem. Aí eu falei, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, e provavelmente o gatilho pra ativar as coisas, os acontecimentos, sem enfrentar Dimitrescu, deve ser o frasco da Rose. Então, eu vou voltar e tentar pegar só o frasco da Rose, sem enfrentar Dimitrescu. Mas não dá. Eu tentei, atravessei a porta ali, usei ali as coisas pra poder atravessar, e o frasco não está ativo. Porque, provavelmente, ele só ativa se eu enfrentar Dimitrescu. Aí eu falei, ah, então beleza, vamos deixar assim então. Vamos ver o que mais aconteceu aqui. Será que mudou alguma coisa? E o pior é que o jogo muda inteiro, cara. Eles têm algo que ele ativa a partir de um determinado momento, quando você pega um frasco, as coisas do jogo mudam. Então você precisa pegar o primeiro frasco pras coisas acontecerem. É insano. Outra coisa que eu percebi é que é esta área aqui do Duke, você não tem as fechaduras, então você não consegue colocar chave nenhuma do jogo que você quiser. Não dá. O jogo não carregou as fechaduras pra você abrir nada aqui. Inclusive, eu usei ali pra atravessar as paredes, e tentei destruir aquele cadeado da Porta Vermelha, que dá atalho pra vila. E o cadeado também não tem nenhuma ação, nenhuma física. Ele não funciona se você atirar nele. E beleza. Então eu falei, tá, vamos atravessar o portão no nosso modo aqui, que é atravessando parede. Eu fui primeiro pro portão do Moreau. E ali naquele portão, né, quando você acessa a primeira vez, você tem aquele lobisomem diferente, que parece um cavalo gigante, um lobisomem diferente do padrão. E não, aqui ele não tava ainda, eu andei um pouquinho, ele não tinha ativado ainda. Então o jogo também não foi notificado, que mudou, e esse lobisomem provavelmente só aparecia nesta circunstância. Provavelmente só depois que eu pegar a segunda parte da Rose. E aí então eu falei, pô, vou pra casa Benevento, que é basicamente onde eu deveria ir depois daqui, né. E fui lá, atravessei o portão, fui seguir em frente a Benevento, né, dei uns lagzinhos aí por causa do que eu tava usando, e a primeira coisa que eu percebi aqui é que não temos o fantasma, né, aquela visão da Mia. A Mia vai aparecendo conforme você anda nesta área, e aqui não tinha nada disso, a Mia não aparecia, era como se eu já tivesse passado por esta área aqui, e não tinha nada disso ativo. Mas, lá na frente ainda tinha as névoas, né, então era como se eu tivesse aqui antes de terminar esta área, tinha os túmulos acesos ali e tal, então esta área ainda tava normal. E aí eu decidi, né, seguir em frente, coloquei a foto e fui e entrei no elevador. E aqui foi onde que bugou tudo. Eu entrei no elevador, fiquei lá, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2, e o elevador ficou subindo pra sempre, véi. Depois eu percebi que o elevador, na verdade, ele meio que nem sobe, pelo que eu vi, eu acho que ele, é tipo um loadingzinho, e ele se teleporta pra cima, porque a parede, ela ficou se mexendo sozinha, então você só vê a parede se mexendo, a gente dá aquela impressão de que o elevador está andando, que não está, é uma técnica que eles usaram, mas eu fiquei preso ali pra sempre, o jogo não ativou o elevador. E aí eu falei, caraca mano, que louco, eu tentei atravessar a parede, só que eu ficava caindo no limbo, e eu acabei não conseguindo, chegar na casa Benevento. Ou seja, não, você não pode, pular o jogo, sem enfrentar a Dimitrescu, ou melhor ainda, sem você pegar o frasco da Rose, o jogo não te deixa continuar, ele vê que se você não tem aquilo no inventário, ele vê que você não ativou os eventos, ele simplesmente fala, nope, não vai continuar meu amigo. E simplesmente todas as outras áreas do jogo, elas acabam sofrendo também, porque elas tem pré-requisitos pra você chegar até ela. Como foi o caso do Moro, que a gente não teve o lobisomem grandão, e como o caso da Benevento, que a gente não teve as coisas que tinham que acontecer, aparecer na Mia, e nem o elevador funcionou. Olha que louco, nem o elevador funcionou, ele não deixou a gente subir, porque a gente não tinha os itens, ele deve ver que é algum tipo de bug, e se comporta desta forma. Muito curioso, é isso que acontece, então, tem que derrotar a Vampirona, não pode. Mesmo se o cara descobriu uma forma de pular, em modo speedrun, provavelmente não vai dar certo, porque ele vai ter que ativar as coisas, e o jogo vai bugar total. Então essa daqui é a curiosidade curiosa, de ficar fusticando Resident Evil Village, porque eu sou desse aí, eu gosto dessas paradas, e é muito divertido ver o que acontece, e bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, qualquer coisa, a gente traz mais coisas relacionadas a isso, eu fico por aqui, um beijo no popô, abraços, e fui!